Olá pessoal, eu sou a doutora Luciana Espina, sou endocrinologista e hoje eu vou mostrar de forma muito prática como aplicar o Ozenpik. Então vamos lá, vou ensinar para vocês como eu ensino meus pacientes aqui no consultório. Esse é o produto que você vai comprar na farmácia. Preste muita atenção quando você chegar na farmácia para adquirir o produto, se ele vem gelado, é importante que ele esteja conservado em geladeira e que eles te entreguem o produto no isopor. Normalmente vem um isopor com gelo dentro, aquele gel que vem dentro para poder conservar. E aí chegando em casa, se você for aplicar hoje, você vai abrir, observa se está lacrado, você vai abrir a caixa do produto e você vai perceber que dentro vem a caneta aplicadora e as agulhas, que vem de forma separada e eu vou mostrar para vocês como que coloca a agulha na caneta. Lembrando que aqui na caixa tem informações importantes, vocês devem ler. Assim como na bula também tem, mostrando os locais de aplicação, como fazer para aplicar. Então são informações que realmente são bem importantes. Não deixem de anotar aqui também a data que você começou a usar o produto e o dia da semana para lembrar já que é uma medicação de uso semanal. Bom, a caneta é assim. Esse aqui é um exemplo do Ozenpik de 1mg. O Ozenpik de 0,25 e 0,5 é diferente. A corzinha aqui da caneta é diferente, tem uma tarja vermelha. E o mais importante para vocês aprenderem nesse iniciozinho é como colocar a agulha. Então a agulha vem separada e ela deve ser trocada a cada aplicação. A agulha vem na forma de uma rosca. Vou estar mostrando aqui para vocês. E aqui eu já estava mostrando para um outro paciente aqui no consultório. Então a gente tira esse selo da agulha e enrosca essa agulha aqui na ponta da caneta. Até não dar mais para rosquear. Então eu girei, girei, ficou duro. Aí eu preciso tirar essa tampa plástica. Essa tampa plástica, que é a tampa externa, é importante vocês guardarem justamente quando forem descartar a agulha. Mas aqui dentro tem uma outra tampinha. E esse é um erro muito comum, que eu já vi mais de um paciente fazer. Que é esquecer de tirar essa tampinha. Aqui sim é que dá para ver a agulha. Então não esqueça, é importante tirar a tampa externa e a tampinha interna da agulha, que é essa aqui, que a gente tira. E aqui sim está a agulha. Tá? A aplicação é feita de forma perpendicular na pele. A gente vai aplicar aqui no subcutâneo. Subcutâneo é essa camada que tem logo embaixo da pele. Então, essa aplicação é feita assim, de forma perpendicular. E pode ser feita na região do abdômen, que é o lugar mais comum onde todo mundo aplica, na barriga mesmo. Mais ou menos na região em volta do umbigo. Você pode variar o local, você vai aplicar uma vez por semana. Então, cada semana aplica de um lado diferente da barriga. Também pode ser aplicado na parte anterior da coxa e também nessa região daqui do braço, tá? Então, a pessoa sozinha, ela também consegue aplicar nessa região do braço. Agora eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer toda vez que for usar a caneta pela primeira vez. Então, comprei a caneta, vou utilizar ela pela primeira vez. Eu preciso verificar se a agulha está funcionando. Então, a gente gira até chegar aqui nesse tracinho. Chegou aqui nesse tracinho, eu vou apertar esse botão para observar se na ponta da agulha sai o líquido. Então, eu vou pegar aqui a minha pasta, essa pasta preta aqui que eu estou usando para fazer contraste, né? Para vocês verem como é que é. Então, eu vou apertar e eu vou observar se saiu o líquido na ponta da agulha. Depois que você testou e a agulha está funcionando, então, a gente pode agora fazer a aplicação. Aqui é onde a gente coloca a dose. Então, aqui nessa caneta, a gente vai girar esse botão até aparecer o número 1, que é a dose que eu vou aplicar. Ó. Na outra caneta, vai aparecer o 0,25 ou vai aparecer o 0,5, que é da outra dose. Nessa caneta de 1mg, a gente gira esse botão até aparecer o número 1. Então, aí vai estar pronta para fazer a aplicação. A aplicação, como eu falei, ela é feita de forma perpendicular aqui na pele. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? A agulha entrou, a gente aperta esse botão e conta até 6. Eu não posso injetar e tirar de forma muito rápida porque demora um tempo para esse líquido sair. Então, eu coloquei, apertei, aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, então, eu tiro, tá? Bom, depois que eu apliquei, então, eu vou retirar a agulha. Aí, de novo, eu vou pegar aquela tampa plástica externa, vou colocar aqui e enroscar até a agulha sair. E essa agulha, é importante que ela seja descartada num local apropriado. Então, nada de colocar isso direto no lixo comum, no lixo doméstico, né? A gente tem que ter... Aqui no consultório, por exemplo, eu tenho um recipiente adequado para descarte desse tipo de agulha, né? Mas, em casa, você pode usar qualquer vasilha que seja rígida, né? Então, uma lata, por exemplo, de leite ou um frasco de amaciante ou uma própria garrafa pet, você pode utilizar. Aqui, eu sempre falo com meus pacientes trazerem para mim no consultório que eu descarto para eles. Você também pode entregar num posto de saúde que tenha perto da sua casa ou num local que tenha esse tipo de lixo hospitalar para você estar descartando, ajudando, né? Descartar no local apropriado. Bom, se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, né? Eu mostrei de forma muito simplificada como é que é a aplicação. Até para vocês verem que não tem estéreo, é fácil, não dói. É uma aplicação bem tranquila. Da mesma forma que eu mostrei na caneta do Zempic, eu queria dizer também que o saco senda é bem similar, a caneta é parecida, então é do mesmo jeito, tá? Espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de me seguir lá nas redes sociais. Eu tenho sempre colocado várias dicas de saúde no Instagram. E eu queria também ouvir a opinião de vocês aqui no comentário. Vocês podem colocar temas para os próximos vídeos e colocar se vocês estão precisando aqui de alguma ajuda que eu estou à disposição para ajudar vocês, tá? Até o próximo vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês de forma prática.